O que é o Carvazel? Precisou de ter um papelzinho. São chapéus dos centobões aí. E fazem entrevista com contos. Eles aqui tiveram que ter o papel. A gente não tem que ter o papel. Olha, a sessão vai começar. Eu vim prestigiar aqui a Búlula do Pernambuco. E eu vou pedir licença a vocês. Quero lhe dizer, só falar para o governo do Lula, para o governo que eu apoiei aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos o maior aumento real do salário mínimo na história do Brasil. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Só Basta. Nada por nada, pô.